Estão localizadas mais à frente do lado direito Quando o decorrer que vai baixando, ok? Eles estão chegando aqui mais perto Os pilar da ponte ali É visivelmente ver ali, gente, em 1974 Tem uma maca lá em cima, escura e clara Em 1974, subiu 8 metros 8 metros pra esse Pantanal Que é uma área plana É muita água Dá pra ver ali, visivelmente, o pilar lá em cima Uma água, uma marca, né? Aonde chegou em 1974 Chegou a 8 metros De água É muita água Naquela época a Corumbá ficou completamente ilhada Não tínhamos essa BR-262 Só tinha uma estrada que é conhecida como Estrada Parque Eu, o trem, né?